Bom, continuando com a nossa aula sobre emprego dos pronomes pessoais, passamos agora para a terceira das quatro regras. E ela diz respeito aos pronomes o, a e lhe, aqui na terceira pessoa do singular, e os, as e lhes na terceira do plural. O que, então, nós precisamos saber aqui é que o pronome lhe e o pronome lhes, ambos, não podem funcionar como objeto direto. Dito de outro modo, se nós observarmos aqui o que acontece na terceira pessoa e o que acontece na primeira e na segunda, tanto no singular quanto no plural, nós vemos que aqui são três os pronomes que desempenham tarefas que aqui são desempenhadas por um só. Quer dizer, o pronome me, por exemplo, ele não faz distinção entre masculino e feminino, como o e a fazem. Fora isso, há uma outra distinção, que é a que é mais importante, que diz respeito às funções sintáticas. O pronome o, assim como a, os e as, esses pronomes são usados na função de objeto direto, completando um verbo que não exija preposição. Enquanto, na condição de complemento de verbo, pronome lhe e pronome lhes, ambos são usados como objeto indireto. Se ele é objeto indireto e o e a objeto direto, pronome lhe não pode funcionar como objeto direto. Leve-se em conta, vamos ver aqui um trecho de uma canção de Jorge Ben-Jor, intitulada Princesa, em que ele diz, se você quiser, se você deixar, eu quero lhe convidar, eu quero lhe levar para passear. O que acontece? Aqui, esse verbo convidar, é um caso de verbo transitivo direto. No português padrão, portanto, o pronome lhe aqui não seria cabível. Para se referir a essa moça, a quem ele chama de princesa, o eu lírico deveria usar o pronome a. E aqui nós teríamos algo assim, convidar mais a, que por um processo aqui de alteração fonética, seria convidá-la. Esse R aqui se transforma em um L. E aí, eu quero convidá-la, eu quero lhe levar a mesma coisa. Aqui, esse verbo é transitivo direto. Levar alguém, levar algo, no caso, levar a princesa, então, seria levar mais a, teríamos levá-la para passear. Bom, essa é a regra de número 3. Passando à regra de número 4, ela diz respeito aos pronomes se, se, consigo, que servem aqui tanto para a terceira pessoa do singular, quanto do plural. Esses pronomes vão funcionar como reflexivos, e são reflexivos da terceira pessoa. Por isso que, um uso popular, que seria dizer, por exemplo, eu se confundi, não é aceito, não é? Afinal de contas, é um pronome da primeira pessoa. Eu me confundo, ele se confunde, e por aí segue. Consigo, também como pronome reflexivo, é um pronome, assim como o pronome se, que deve se referir ao sujeito. Ele levou consigo, ela levou consigo, ela fez isso para si mesma, para si própria. Esses pronomes devem retomar o próprio sujeito, atuando, portanto, como reflexivos. Levando isso em conta, observe aqui como essa canção de Arnaldo Antunes subverte essa regra para construir um efeito poético. A canção leva o título fora de si, e o eu lírico, nesse contexto, atua como uma pessoa que sofre de distúrbios mentais. A canção até foi trilha sonora de um filme cujo protagonista tinha essa característica. Bom, aqui se diz, eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Bom, no português padrão, vou tomar aqui o padrão, nesse canto aqui como um rascunho, seria eu fora de mim, primeira pessoa, ele fora de si. O que acontece aqui, porém, se usa eu fico fora de si em vez de eu fico fora de mim para reforçar esse efeito de que alguém sofrendo de uma doença mental e que, portanto, está fora do seu juízo. Tão fora que ele fala de si como se fosse uma terceira pessoa. Ele não diz eu fico fora de mim, porque ele já não é mais parte desse corpo, ele já está fora dele e aqui é um recurso poético. Que se vê até na concordância, em vez de dizer eu fico, ele passa a dizer eu fica como se fosse outro olhando para si, outro olhando para ele mesmo. Então, aqui se subverte essa regra de que se, se, consigo atuam como reflexivos para se conseguir esse efeito poético. Bom, sobre essas duas regras, então, a regra de número 3 e essa de número 4, eu vou pedir que você faça os exercícios que seguem. Tá joia? Então, mãos à obra!